Corri, correspondi, sobrevivi, aqui estou Afrodescendente na missão, no dia a dia, enfrentando o mal O sistema é normal, me vê como um animal Acorrentado e joulado é o que eles querem Enfrenta, não abaixe sua cabeça os tambores Clama por justiça nos quatro cantos do mundo Trazendo a paz, o sentimento bom Vem da luz do seu interior Amapura que procura, está sempre atrás Sempre atrás Provavelmente sã, saindo do vietnã Floresta de concreto, SPRJ não para Brasil anda, caminha a passos de formiga O povo anestesiado E com os olhos fechados, amontoado Vivendo em barraco Game over Clique Aperte no start Recomece novamente Pelas lágrimas da África O povo sofre na periferia Pelas lágrimas na África Você vê isso no seu dia a dia Pelas lágrimas da África Acorrentado e joulado é o que eles querem Pelas lágrimas da África O povo sofre na periferia Pelas lágrimas da África Você vê isso no seu dia a dia Pelas lágrimas da África Acorrentado e joulado é o que eles querem Os negros que sobrevivem do seu suor Tem direito amontoados com sua dignidade Sem apoio do governo Ameaçados a qualquer momento ser tirado do seu barraco Sem trabalho, sem educação, sem respeito Moradia precária é o que nos resta A vida, ela não é fácil Pra maioria da população Andando em qualquer lugar Nas esquinas você vê O povo se entregando aos vícios É o que eles mostram na TV Uma detenção sem muro Tem gente que vive no escuro Absurdo sem futuro Todo imundo, regressão Sem infância, jogado ao relento A lei áurea não valeu de nada A bardade na África Mantindo a luta E conquistou a liberdade Para os irmãos e para as irmãs Vamos a lutar 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 Você vê isso no seu dia a dia Pelas lágrimas da África Pelas lágrimas da África Acorrentado, enxolado é o que eles querem Pelas lágrimas da África O povo sofre na periferia Pelas lágrimas da África Você vê isso no seu dia a dia Pelas lágrimas da África Acorrentado, enxolado é o que eles querem Pelas lágrimas da África Aogan a África A outt Giovanna A Amor A África A África E em presentación